Bom dia, meus amores! Vamos então para a nossa aula de arte, onde nós vamos dar continuação ao que a gente estava falando sobre os movimentos das artes. Vamos iniciar na página 13, tá? Bom, então vamos lá. O primeiro movimento que nós vamos falar aqui é do impressionismo. O impressionismo foi um dos primeiros movimentos artísticos. A arte impressionista tinha como foco a influência da luz natural das paisagens. Então, eles utilizavam mais ambientes externos para ter a luz natural, tá? A luz do dia era importante e mudava a impressão que as pessoas tinham das coisas que vinham. Por isso, o impressionismo, como está falando aqui, mudava a impressão que as pessoas tinham das coisas que viam. Dessa forma, os artistas desse movimento costumavam pintar ao ar livre. Esse novo estilo já refletia a modernidade na arte, bem como as mudanças das cidades. Porque as cidades, elas começaram a fabricar, né? As indústrias facilitavam a produção dos artistas, começavam a fabricar tintas, desculpa, pulei a palavra. Então, já começou, né? É uma renda a mais para a cidade, uma diversidade, né? Que podiam carregar tubos de diversas cores. Essa novidade permitiu a eles pintar fora dos estúdios e ter contato direto com a paisagem. Um dos maiores nomes do impressionismo foi o francês Claude Monet, o pintor da obra Impressão Sol Nascente. Que serviu de inspiração para o nome do movimento. Veja essa obra a seguir. Então, essa obra do Monet, né? Impressão Sol Nascente. Aí do lado a gente pode ver. E tem esse exercício lá no finalzinho da página 13. Ao observar a obra de Monet, o que você consegue ver? Faça uma lista de pelo menos três itens que você consegue identificar nessa obra. Claro que cada um tem a sua impressão. Mas, aqui, algumas respostas possíveis que a gente pode ver, né? Se vocês observarem bem ao fundo, vocês conseguem ver fábricas, o mar, marcos, pessoas, sol, nuvem, etc. Tá? Aqui na página 14, está falando que o Impressionismo, né? O movimento Impressionista, ele influenciou alguns artistas brasileiros. Um deles foi o Eliseu D'Angelo Visconti, tá? Então, o Eliseu D'Angelo Visconti foi um dos representantes do Impressionismo no Brasil. Ele era pintor, desenhista e professor. Nasceu no Rio de Janeiro. Estudou arte tanto no Brasil quanto no exterior. E chegou a ser convidado pelo prefeito do Rio para criar a decoração do Teatro Municipal da cidade. Em um de seus estudos, teve como professor o artista Vitor Meirelles. Recebeu diversos prêmios por seu trabalho e realizou várias exposições. Em determinado período, passou a utilizar cores mais luminosas e a pintar paisagens. Uma influência do Impressionismo. Aqui do lado, nós temos um exemplo dessa obra dele. A Moça no Trigal. Olha que linda essa obra dele, né? A Moça lá no Trigal. Bom, na página 15, nós temos um outro movimento, que é o Expressionismo. Então, vamos lá. O Expressionismo foi um movimento artístico do século XX. Os artistas desse movimento tinham em comum a vontade de expressar o que sentiam por meio da arte, principalmente seus sentimentos, como o drama e a angústia que a realidade da época passava com as guerras e a violência. Então, eles representavam nos quadros deles, nas pinturas, aquilo que eles sentiam naquele momento. Drama, angústia. Esses artistas não se preocupavam tanto com as linhas e as formas que a luz proporcionava, como os impressionistas. O que nós acabamos de ver, que os impressionistas, eles se preocupavam com a luz, a luz do dia, eles pintavam ao ar livre. Aqui, eles buscavam expressar seus pensamentos sobre a realidade da época por meio de figuras que parecem deformadas. Os integrantes desse movimento eram de diferentes lugares da Europa, como o norueguês Edvard Mante, o alemão Milnoide, o suíço Paul Klee. Aqui, veja seguir uma das obras de Edvard Mante. Aqui do lado, que está também na página 15, nós temos essa obra. Olha só. Vocês conseguem perceber a diferença desta obra para aquelas que nós acabamos de ver do impressionismo? Volta lá as páginas do seu livro e dá uma olhadinha. Aí, esse exercício 2. Observe atentamente a obra Noite na Rua de Karl Johan, de Edvard Mante. O que você sente quando observa essa obra? Na sua opinião, o que o artista poderia estar tentando expressar ao pintar essa obra? Eu queria que vocês, então, fizessem a comparação, né? Olha só essa obra. Não é um dia iluminado como nos outros. Olha as cores. São cores mais escuras. Olha as feições das pessoas, né? Então, aqui, eles expressam nesse movimento o que eles sentiam, né? Eles expressavam o que eles sentiam na época, tá? Bom, aqui na página 16, nós vamos falar do Lazar Segal, que é um artista brasileiro, né? Que foi também influenciado pelo movimento expressionista. Um outro artista que também era expressionista foi o Cândido Portinari, tá? O Lazar Segal nasceu em 1889 em uma cidade que, na época de seu nascimento, pertencia ao território da Rússia. Ele foi um pintor, gravador, escultor e desenhista e estudou arte em outros países. Esse artista teve influência tanto no impressionismo quanto no expressionismo em diferentes épocas de sua vida. Assim como os artistas expressionistas europeus, ele expressava os sentimentos relacionados aos acontecimentos do mundo em algumas de suas obras. Expôs seu trabalho tanto no Brasil quanto no exterior. Após sua morte, em 1957, a casa onde morava em São Paulo foi transformada no Museu Lazar Segal. Veja uma de suas obras com influências do expressionismo. Então, aqui do lado, né? Nós temos a obra dele, tá? Chama Leitura. Olha só, né? É uma obra que a gente vê uma pessoa com uma determinada afeição, não tem muitas cores. Bom, agora um terceiro movimento foi o cubismo, que está na página 17. Então, vamos lá. Os artistas do movimento cubismo pintavam de forma a dividir o corpo humano, assim como outros elementos visuais, em formas geométricas, dando-nos a impressão de ver a imagem a partir de vários ângulos ao mesmo tempo. O movimento cubista representava a realidade de várias maneiras ao mesmo tempo. de frente, de lado, de costas e de cabeça para baixo. O cubismo foi um movimento artístico que teve origem com o artista espanhol Pablo Picasso. Observem a seguir uma obra dele, Mulher de Chapéu e Colarinho de Pêlos. Repare que, além da geometrização da mulher e de sua roupa, o rosto dela pode ser visto ao mesmo tempo de frente e de perfil. Olha que legal, né? O cubismo. Quando você olha a imagem, você tem a impressão de estar vendo a mulher de frente ou de perfil, né? Quais formas geométricas você consegue reconhecer nessa obra? Circule-as e compare suas respostas com as de seus colegas. Bom, aqui na página 18, nós vamos falar de artistas brasileiros que foram influenciados pelo cubismo, assim como tiveram impressionismo e expressionismo. Um outro artista, além da Tarsila do Amaral, que nós vamos falar, que foi influenciado pelo cubismo, foi o Vicente do Rego Monteiro. Nós já falamos dele lá no livro 1. Então, vamos falar sobre Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral foi uma pintora e desenhista que nasceu em São Paulo em 1886. É uma das artistas brasileiras mais conhecidas no mundo. Estudou arte e expôs suas obras no Brasil e no exterior. Fez parte de um grupo de artistas que buscavam uma nova identidade brasileira em suas obras. Dessa perspectiva, pintou várias obras que representam as paisagens e o povo brasileiro. Veja uma de suas pinturas, que tem grande influência do cubismo. Então, olha aqui do lado, né? Como a gente viu, o cubismo é representado com várias formas geométricas, né? É bem fácil identificar uma obra cubista. Bom, vamos para um outro movimento, na página 19, o futurismo. Enquanto isso, em 1909, o poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti escrevia o Manifesto Futurista. Nesse documento, Filippo e outras pessoas que faziam parte desse movimento declaravam que, devido às mudanças pelas quais o mundo estava passando e tudo se movimentar de forma muito rápida, a nova estética deveria se basear na velocidade e tecnologia. Para esse movimento, tudo que era velho era considerado ultrapassado e as novidades eram que realmente representavam a vida. A arte futurista frequentemente se inspirava em obras cubistas nos quais vários ângulos eram pintados na mesma obra. Outras vezes, como na pintura de Diat Mubala a seguir, o movimento era representado não por figuras geométricas, mas pela repetição de um gesto ou movimento como o rápido andar de um cachorro. Então, olha essa obra que legal, né? É uma obra futurista. Como disse aqui, o que mandava neste movimento era a velocidade e a tecnologia, né? Então, aqui, olha, a gente vê o rápido movimento de um cachorro, o rápido andar de um cachorro nesta obra futurista. Lá no final da página 19, tem esse exercício 4. Alguns artistas brasileiros foram influenciados pelo movimento futurista, como Anitta Malfatti e Tarsila do Amaral, que também sofreu influência do cubismo. Imagine que você é um artista que foi influenciado pelo movimento futurista. Então, esse movimento que nós acabamos de ver da velocidade, da modernidade, né? Como você representaria a velocidade e a tecnologia? Como essa obra seria? Faça um desenho dela na folha que será entregue pelo seu professor, depois compartilhe com seus colegas. Faça um desenho, então. Vocês vão criar, olha que legal, vocês vão criar uma obra futurista, né? Baseado nas ideias de velocidade e tecnologia. Pode ser numa folha sulfite ou pode ser no caderno, tá? Quem não tiver folha sulfite, pegue uma folha de caderno. E represente essa obra futurista que eu quero ver depois numa próxima aula online, tá? Olha que legal, hein? Usem a criatividade. Tem muitos alunos aí que são artistas, hein? Vamos, então, para o último movimento, né? Que é o surrealismo. Ele foi um movimento artístico muito importante do século XX. Teve início com a publicação por André Breton do Manifesto do Surrealismo em 1924. Os artistas desse movimento não buscavam retratar a realidade em suas obras, mas o mundo da imaginação e dos sonhos, onde coisas impossíveis poderiam acontecer. Vários artistas fizeram parte desse movimento, entre eles o Guilhomia Polimer, Felipe Sopalte, René Magritte, Salvador Dalí. Veja uma obra do Salvador Dalí e repare na maneira como ele mostra o universo dos sonhos. Olha que legal, né? Esses relógios todos aí, parecem relógios de tecidos, né? Olha só que legal. Ali no finalzinho da página 20, tem esse exercício 5. Observe atentamente a obra do Salvador Dalí. Quais elementos você consegue identificar que estão representados de maneira diferente da realidade? O que há de diferente? Por exemplo, né? Eu acabei de falar para vocês do relógio. Esses relógios, eles parecem estar derretendo, né? Vocês conseguem identificar dessa maneira? Aqui na página 21, nós vamos falar de um artista brasileiro que foi influenciado pelo surrealismo, que é o Ismael Nery. Ele nasceu no Pará em 1900, foi desenhista, pintor, filósofo e poeta. Estudou arte e expôs seus trabalhos tanto no Brasil quanto no exterior. Em suas pinturas, normalmente, seus personagens aparecem em cenários imaginários, revelando a influência do surrealismo em suas obras. Faleceu com 33 anos, novinho, né? Devido à tuberculose. Sua obra passou a ser reconhecida somente depois da sua morte. Que pena, né? Veja uma delas com grande influência do surrealismo. Olha só que legal essa imagem dele, bem surrealista mesmo, né? Olha o tamanho da pessoa perto da cidade, olha só os detalhes. Família e escola. Com o auxílio de seus familiares, pesquise na internet uma obra de arte de alguns movimentos estudados nessa unidade e que não tenha sido apresentada. Em seguida, imprima uma imagem dessa obra. Depois, cole a imagem da obra no quadro disponível no material complementar. Preencha a ficha com as informações solicitadas sobre a obra escolhida. Destaque a ficha e traga para o seu professor no dia combinado por ele. Em sala, apresente as informações que você encontrou para seus colegas. Bom, então essa família e escola, essa atividade, vocês farão como tarefa, tá? Então, de novo, vocês vão pesquisar alguma obra de arte de alguns movimentos estudados. Ah, eu quero falar do cubismo. Mas alguma obra que não foi falada no livro, tá? Em seguida, você vai imprimir a imagem dessa obra. Ah, eu não tenho impressora. Então, faça um desenho. Vai olhando a imagem, faça o desenho e pinte com as mesmas cores. Aí, depois, vocês vão lá no material complementar, vocês vão pegar a ficha que tem lá e vão colar na ficha e preencher o quadro que está na ficha da unidade 7, tá? Está na página 145 a ficha. Então, está lá, análise de obra de arte. Aí, vocês vão colar a imagem e tem lá as perguntinhas, né? Título da obra, nome do artista, país de origem. Vocês vão fazer, preencher essa ficha, tá certo? Bom, então, reforçando, a tarefa de vocês é a família, é a parte da família e escola que está na página 21, onde vocês deverão preencher a ficha da página 145, complementando a tarefa, tá? Qualquer dúvida, podem me chamar. Tenham um bom fim de semana. Um grande beijo.